Bom dia, queridos alunos do Estado de São Paulo, alunos do sétimo ano. Estamos aqui mais uma vez com uma aula de língua portuguesa para todos vocês, ao vivo aqui nos estúdios do CMSP, o nosso centro de mídias. Eu sou o professor Mauro e estarei mediando as interações via chat. Ao meu lado, a professora que ministrará a aula de hoje, professora Lucy. Bom dia, professora Lucy, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui para mais uma semana de aula. Essa semana, nós vamos fazer a semana de estudos intensivos, ou seja, vamos trabalhar aquelas habilidades lá que vocês já conhecem do primeiro bimestre. Então, vamos fazer uma retomada. E nós escolhemos algumas habilidades para retomarmos, certo? Nosso primeiro bimestre, gente, chegou ao fim. Olha só, dia 29. Sexta-feira acaba, professor. Final do bimestre. Esse foi longo, hein? Como passa? Não, achei até que passou depressa, porque tivemos férias no meio do caminho, quarentena, um monte de coisa. Mas, assim, aulas virtuais, online. Eles agora assistem as aulas pela televisão verde. Quando a gente fala de aula, realmente, foi bem rápido, de fato. Pelo aplicativo. E quando você imaginaria, assim, que teríamos aulas assim, neste ano? Dessa forma. Dessa forma? Não. Quando começamos o ano, jamais imaginaríamos que dessa forma, essa comunicação, né? Sim. Então, a sala de aula estaria espalhada por São Paulo inteira. Isso é muito bacana. E nós trabalhamos, estamos trabalhando com o Estado todo. Olha que interessante. Nossa, que maravilhoso. Isso é muito lindo. E, assim, as perguntas, as interações pelo chat, as interações, assim, também, pelo YouTube, pela TV, como os alunos, assim, até na rede social, tem aluno que tem mandado atividade. Nossa, verdade. Pela rede social, exatamente. E, assim, eles me acharam na rede social e mandam atividade para eu ver. Eu falo, olha, perguntando, tirando, esclarecendo dúvidas. Olha que interessante. Que bacana. É muito interessante. E, aí, eu estava até pensando que cada aluno que a gente dá aula, atualmente, acabou, assim, cada aluno do Estado acabou sendo nosso aluno. Um pouquinho aluno nosso. Um pouquinho aluno nosso também. Porque essa interação é muito importante. Mas chega de conversa, vamos para a nossa semana de estudos intensivos, não é mesmo? Claro, por favor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retomar o gênero entrevista. Sim, foi o gênero da última aula. Da última aula. Isso. E nós vamos trabalhar a habilidade, analisar em diferentes textos, os efeitos de sentido recorrentes do uso de figuras de linguagem. Porque em uma entrevista, também aparecem as figuras de linguagem. Também aparece o sentido conotativo. Verdade. A linguagem humana, ela é, basicamente, uma mistura entre conotação e denotação. Não está separado, não é, professora? Exatamente. Então, em uma entrevista, aparece perfeitamente. Aparece perfeitamente. Então, os objetivos da nossa aula de hoje, né? Sim. Retomar o gênero textual entrevista, analisar os efeitos de sentido presentes na língua, diferenciar o sentido denotativo e conotativo em uma entrevista, o que nós acabamos de falar. Exatamente. Então, agora, eu gostaria que vocês escrevessem no chat rapidamente, o que vocês aprenderam na aula deste bimestre. É interessante. Assim, pouquíssimas palavras, vamos dar um minutinho. O que você acha, Mauro? Dá tempo, né? Para escrever tudo o que eles aprenderam. O que mais ficou no aprendizado deles? O que lembrou, a aula que mais marcou. Exatamente, a aula que mais marcou. O conhecimento que mais ficou na mente. Exatamente. Ótimo. O que você acha? Perfeito. Um minutinho? Um minutinho. Tá bom? Vamos lá, gente. Então, escrevam no chat aquilo que vocês acreditam que mais marcou vocês, o que vocês lembram, né? O conhecimento que ficou mais preso, assim, que ficou mais forte na mente de vocês. Então, um minutinho, professora. Isso, tá ótimo. Que legal. Vamos lá, então? Vamos lá. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Amém. 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 São todos os assuntos que nós discutimos nesta aula. Então, professora... Muito bom! Eles só esqueceram também da variação linguística que nós trabalhamos, alguém colocou a variação linguística? Eu acho que quando a Sabrina disse de linguagem... De linguagem, acho que ela se referiu à variação linguística. Lembraram de tudo, então, que bom, né? Muito bem! Que bom! Ficamos muito felizes que vocês estejam lembrando do que aprendi. Nossa, que felicidade a contribuir de alguma forma, né, professora? A gente contribui um pouquinho com a nossa aula aqui no Centro de Mídias, que bom, né? Exatamente. E na aula passada nós trabalhamos notícia e entrevista, certo? E aí trabalhamos a estrutura, os elementos de cada uma, não é mesmo? E tudo isso foi trabalhado. Tinha entrevista lá da idosa, a notícia. A idosa que foi assaltada, furtada na lojinha dela. Exatamente. Muito bem. Então, hoje, queridos, nós vamos aprofundar aí um pouquinho mais o gênero entrevista. Então, vamos lá. Prestem atenção a esta imagem. Aqui nós temos a imagem de uma revista. É a revista Saiba Mais, certo? Revista Saiba Mais. Isso. Sucesso de vendas. Revista Saiba Mais. Vamos lá. Então, agora, nós vamos ler uma entrevista, tá bom? E eu vou pedir para o professor Mauro ler para vocês. Claro. A revista Saiba Mais, especializada e preocupada com a educação, realizou uma entrevista com Fabrício Proença, professor da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, um dos responsáveis pela construção das diretrizes curriculares da disciplina de tecnologia e inovação do Estado de São Paulo, a partir do ano de 2020. Novidades na rede da educação. Aulas de tecnologia. Revista Saiba Mais pergunta. Professor, antes de iniciarmos a entrevista, você pode explicar sobre essas novidades com foco na tecnologia? Pois é um assunto de muito interesse para os nossos jovens. Professor Fabrício responde. Quer que eu responda? Por favor, professora. Então, vamos lá. Eu vou ser o professor Fabrício. Deveria ser o contrário, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. A partir de 2020, os estudantes matriculados na rede pública paulista do ensino, passarão a contar com três novos componentes curriculares. Ele tiva projeto de vida e tecnologia. Componente curricular, tecnologia e inovação, traz como objetivo principal desenvolver nos estudantes habilidades exigidas para uma educação voltada ao século XXI. Vamos lá. Agora, a ideia... A ideia parece ser de inovar e deixar mais atraente a aula. Como isso vai acontecer na sala de aula? Durante as aulas, os alunos serão imersos nas TEDICs, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Se apropriarão por meio de atividades concretas e contextualizadas de robótica, cultura maker, pensamento computacional, narrativas digitais, letramento digital, sistema operacional, cultura digital, podcast, QR Code e a ética utilizada na internet, entre outros. Ouvindo estes termos da tecnologia, parece ser complicado o seu domínio. Você diria que é possível aprender e fazer o uso delas em qualquer faixa etária? Sim, claro. A tecnologia faz parte do cotidiano. Muitas vezes fazemos uso delas sem nos darmos conta. Como, por exemplo, os smartphones que usamos para realizar transações bancárias, produzir e editar vídeos e fotografias, receber e enviar mensagens por meio do aplicativo de localização. Por meio do aplicativo de localização, nos guiar por cidades e ruas que não conhecemos. Enfim, as tecnologias digitais de informação e comunicação são caminhos sem volta, pois as pessoas passam 24 horas conectadas realizando atividades cotidianas online ou offline, desmistificando a ideia de que a conexão somente acontece online. Nossos jovens têm o domínio dessa tecnologia e também fazem uso no dia a dia, porque possuem este letramento digital. O que você pode nos dizer sobre o podcast e o QR Code, que viraram uma febre entre eles e nos mais diversos meios de comunicação? Como os jovens podem criá-los? O podcast é muito usado pelos jovens para entretenimento e para produção de conteúdo e arquivos de áudio, transmitido pela internet, que funciona de forma padrão. Está tão ruim para ler. De forma parecida com o rádio digital. Como o rádio digital. Por meio do podcast, os jovens podem produzir programas de debates, boletim, podem produzir... Programas de rádio, boletim de notícias. Eu vou pedir para você continuar, porque eu não estou enxergando, a letra está pequena. Vamos lá. Vou voltar do começo. Pode ser, professor? Pode, por favor. O professor Fabrício... Ao vivo é assim mesmo, gente. Não tem jeito. Acontece. Vamos lá. Ótimo. O podcast é muito usado pelos jovens para entretenimento e para produção de conteúdo. É arquivo de áudio transmitido pela internet, que funciona de forma parecida com um rádio digital. Por meio do podcast, os jovens podem produzir programas de debates e bolequins de notícias e, assim, também possuem acesso a palestras, reportagens, jornalísticas de interesse pessoal público. O QR Code foi desenvolvido no Japão para uso da indústria automobilística, na verdade. É um tipo de código bidimensional com uma evolução do código de barras e que foi aperfeiçoada com o uso da criatividade para se ler mensagens e fotografias cifradas. A tecnologia do QR Code está acessível a todos e qualquer pessoa. E toda e qualquer pessoa pode criar com o objetivo de apresentar trabalhos escolares, desenvolver software e, no caso dos profissionais, para apresentar o seu produto ou mesmo para outros fins. Vamos lá. A revista Saiba Mais. A cultura maker é muito valorizada pelas empresas e grandes empreendedores que buscam jovens com o uso deste domínio. Como a escola pode realizar atividades a partir da cultura maker? A escola precisa realizar atividades desafiadoras, possibilitando aos jovens o desenvolvimento do protagonismo juvenil, as habilidades socioemocionais, as atividades de produção e criação de instrumentos ou ferramentas que permitam intervenções no meio social. Assim, a cultura maker vem facilitar esse trabalho, pois tem o propósito de que todos podem criar seus próprios objetos. Parece que desta vez abraçará de vez a tecnologia, porque a evolução é algo que sempre fez parte da aprendizagem. Obrigado, professora, pela contribuição nos esclarecimentos. Muito bem. Conseguimos, viu? Conseguimos. O que nós podemos pensar a respeito dessa entrevista? Porque desde o início do ano, eles estão tendo esses três componentes curriculares. Exato, a aula de tecnologia. A aula de tecnologia, o projeto de vida, as eletivas. Muito bem. Então, todas as escolas estão tendo isso. Então, vamos analisar agora a entrevista do professor Fabrício. Então, vocês vão responder no chat, certo? Vamos lá. De acordo com o que você aprendeu sobre o gênero entrevista e após a leitura do texto, responda. Vão responder no chat. Primeira. Qual a finalidade da revista Saiba Mais ao entrevistar o professor Fabrício? Então, por que será o objetivo de ter entrevistado o professor? Letra B. Qual a informação geral veiculada na entrevista que você leu? Então, qual a informação geral ali? A informação principal ali, o que está, que veicula ali na entrevista. E a letra C. Qual a informação mais específica que despertou seu interesse pelo assunto ao ler essa entrevista? Exato. Três perguntinhas bem... Três perguntinhas... Ah, tem quatro. Na apresentação, sim. O professor Fabrício foi entrevistado por quem? Quem entrevistou o professor Fabrício, né? E onde essa entrevista foi veiculada? Gente, uma coisa é a pessoa entrevista e onde a entrevista foi veiculada. Certo? Ela foi veiculada onde? Na internet, na TV, onde que ela... Essa entrevista está. Certo? E quem entrevistou? Cuidado com essa pergunta. Eu quero que vocês pensem muito sobre ela. Uma coisa é quem entrevistou, outro é o lugar onde ela foi veiculada. Exatamente. Então, nós vamos dar três minutinhos. Três minutinhos? Pode ser. Três minutinhos, então. A gente vai mudar o slide durante o tempo, tá bom? Vamos colocar. Lembrar-se das duas partes da pergunta. Tá certo? Pode ser? Três minutinhos? Até daqui a pouquinho. Vamos lá. Tchau. 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 Então, professora Lucy, queridos alunos, muita interação aqui. Vocês estão de parabéns, participando bastante com a gente. As perguntas vieram um pouco misturadas. Vou tentar organizar aqui e apresentar para a professora da melhor forma possível. Vamos ver como nós conseguimos. A Melissa disse que a tecnologia é para todos. O Márcio disse que informar as novas matérias, né? Aqui diz que você pergunta com a finalidade, né? A finalidade, informar as novas matérias. A Sarah disse que saber se os alunos podem praticar cultura maker, né? Deve ser qual a informação veiculada, né? A Gabela disse que para saber qual assunto estava sendo tratado, deve ser qual a informação. O Henrique fala de evolução. A Laysa diz que porque ela foi importante para os alunos, né? Deve ter a ver com a importância da informação, da informação, né? A Emily disse que saber mais sobre os jovens hoje em dia. O Carlos cita a tecnologia. O Nicolas fala sobre saber como irá funcionar a nova matéria tecnologias nas escolas. E a Camille fala sobre tecnologia. As respostas para mim vêm um pouco misturadas, mas assim, em geral, os alunos falaram bastante nesse termo, né? Sobre saber qual o objetivo das novas informações, né? Das novas disciplinas na grade curricular, no currículo escolar. Exatamente, muito bem. Então, a informação geral realmente é essa, né? Então, os alunos acertaram em geral? Sim, acertaram em geral foram bem. Parabéns. Porque é informar sobre esses novos componentes curriculares. E, então, assim, essa foi a informação geral e a finalidade também. Então, a informação geral são os novos componentes curriculares. E a finalidade foi realmente informar os alunos, né? Eu não consegui capitar, professora, a questão é a relação do meio, né? Às últimas perguntas, acho. Sim, é. Sobre onde a entrevista foi veiculada. Eu não consegui bastante... A entrevista foi veiculada na revista Saiba Mais. Saiba Mais, exato. E o professor foi entrevistado por quê? Ele foi entrevistado por um repórter da revista Saiba Mais, certo? Ele não foi a revista ali o papel que entrevistou, certo? Foi quem? Um repórter, uma pessoa que trabalha na revista, que entrevistou o professor Fabrício a respeito dos novos componentes, né? Da nova educação aí, do que vai ser feito. Exato. Eu não queria dizer que não responderam, né? Que no meio de várias participações, sempre alguma coisa aqui no nosso chat, ele se perde. Mas é muito bom porque é sinal de que existe muita participação. Muito obrigado a todos pela participação. E vale a pena falar também sobre uma figura de linguagem interessante, a metonímia. A metonímia. Porque quem colocou que foi a revista Mais que entrevistou, está utilizando o quê? Uma metonímia, que é o todo pela parte. Exatamente. Então, por exemplo, quem entrevistou foi um repórter, mas alguns devem ter colocado, olha, foi a revista Saiba Mais. Então, é uma metonímia. A mesma coisa, eleio Machado de Assis. Eu não vou, eu leio as obras do Machado de Assis e não Machado de Assis. Já puxamos pela metonímia, que é uma figura de linguagem, que é o nosso foco também da aula de hoje, presente na habilidade. Quando a parte se refere ao todo, né? Exatamente. No caso, a revista se refere a todo o conjunto que trabalha lá, né? No caso, o repórter e mais jornalistas, né? Mas quem entrevistou foi o repórter e a entrevista está veiculada na revista Saiba Mais. Perfeito. Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, postem no chat, no YouTube, conversem com os professores de vocês, tá bom? Agora vamos para a nossa segunda questão. A entrevista possui os seguintes elementos. Manchete ou título, apresentação, perguntas e respostas. Letra A. De acordo com o que você aprendeu na aula anterior, retorne à entrevista, identifique a manchete presente nela. Escreva no chat. Então, gente, nós vamos retomar, tá bom? Eu vou voltar lá para vocês identificarem a manchete, certo? Identifique a manchete. Então, vamos lá. O título da entrevista, né? Que seria a manchete. Isso, a manchete. Vamos lá. Vou deixar aqui na tela 30 segundos. Dá tempo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. 30 segundos. 30 segundos. Vamos lá. E aí Amém. Professor, acredito que os alunos estão acompanhando muito bem a aula. A maioria respondeu novidades na rede. O Marcos aqui participou dizendo novidades na rede de educação. É isso? Isso, hashtag aulas de tecnologia. Exatamente. Esta é a manchete. Muito bem. Novidades na rede da educação, hashtag aulas de tecnologia. Que bom, então. Olha só, eles já entenderam realmente o que é a manchete, que também é o título da entrevista. Muito bem. Então agora vamos para a nossa terceira questão. Você lê, Mauro, por favor. Claro, terceira pergunta. Na entrevista, o professor Fabrício disse que o podcast é muito usado pelos jovens para entretenimento e para produção de conteúdo. É arquivo de áudio transmitido pela internet que funciona de forma parecida como um rádio digital. Por meio do podcast, os jovens podem produzir programas de debates e boletins de notícias. E, assim, também possuem acesso a palestras, reportagens jornalísticas de interesse pessoal público. Com base nesta afirmação, responda letra A. Na aula anterior, você ouviu um podcast noticioso sobre o furto do celular de uma idosa. Antes dessa aula, você já tinha ouvido um podcast? Sobre o que ele tratava? Pergunta B. O que você acha da presença do podcast nas aulas? Explique. Pergunta 4. Isso. Qual a sua opinião sobre o uso da tecnologia nas escolas e durante a aula? Sem abuso e com uso consciente sempre quando solicitado pelo professor ou necessidade de consulta. Qual a sua opinião sobre o uso de tecnologia nas escolas durante a aula? Professora, são três perguntinhas. Quanto tempo daremos para eles responderem? Dois minutinhos da tempo. Dois minutinhos? Certo. Um minutinho, a gente troca o slide e vocês participem conosco. Então, vamos lá. Porque nós temos mais atividades ainda. Como é a semana de estudos intensivos, nós preparamos bastante, muitas atividades. Exatamente. Então, não é nada a princípio novo hoje, né? Exatamente. Estamos retomando alguns conceitos utilizados em outras aulas. Tanto que essa pergunta tem a ver com a aula passada, que é aquela aula onde nós falamos na entrevista da pessoa que foi roubada, né? A senhora que teve o seu celular furtado. Isso. Então, pergunta na tela. Dois minutinhos. Dois minutinhos. E aí Amém. 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 Então, vamos na sequência da nossa aula com a participação dos alunos, a participação de vocês, né? O Pedro diz que acha muito interessante e ele acha que é muito importante a utilização de tecnologias como podcast. A Adriele diz que, bom, eu acho importante podcast nas aulas. A participação dela, muito obrigado, Andriele e Pedro. O Iago diz, na minha opinião, eu acho importante que os alunos saibam mais sobre tecnologia, acredito eu, né? Isso foi a utilização do podcast. Todos estão alegando que acham muito importante essa participação, professora. Olha, muito bom, porque nós estamos trabalhando agora com podcast. Com podcast. Isso é muito bom. Fica até uma dica para os professores, quando as aulas se tornarem, para trabalharem com podcast. É bem fácil, porque o vídeo envolve edição e sempre quando fala de imagem, é muito mais trabalhoso. O podcast é mais dinâmico, né? Trabalhar com a voz, os cortes, né? Existem aplicativos que facilitam muito a utilização, né? Gratuitos. Então, fica a dica para os professores e para os alunos que quiserem montar o podcast, né? Bem legal. E a opinião deles sobre o uso da tecnologia, eles acharam importante? Importante, interessante e mais na sala de aula. Estão pedindo, estão falando sobre isso. Muito bem. Mas sem abuso, tá, gente? Sem abuso, claro. De ficar com o celular lá, procurando mensagem durante a aula. O uso da tecnologia na sala é para as aulas. Exatamente. Assim como qualquer equipamento tecnológico, né, professora? Todos são feitos para nos ajudar, né? Para otimizar a nossa vida, né? Usá-los com inteligência, usá-los de maneira pertinente. Exatamente. Muito bem. Sem nenhum tipo de abuso. Sem abuso, claro. Sempre consciente, isso é muito importante. Vamos para a nossa próxima. Sim, a quinta questão. O professor Fabrício, em sua entrevista, cita o QR Code. A. Você já deve ter visto o símbolo QR Code em algum lugar, pois ele se tornou comum na sociedade. Então, você já viu esse símbolo? Onde você viu? B. O QR Code pode ser utilizado para quê? B. Então, duas perguntinhas. Onde você viu esse símbolo e ele é utilizado para quê? Perguntinha A e perguntinha B. É. Nós vamos deixar na tela, tá bom? O símbolo do QR Code para vocês responderem. Trinta segundinhos. Eu sei que parece que está na frente do símbolo, mas agora vai aparecer na tela sem... Exatamente. Um minutinho, professora. É, um minutinho. Um minutinho, um minutinho para a participação. Então, vamos lá? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, os alunos conhecem de fato para que serve o QR Code e já viram mesmo, professora Lucy. Ai, que bom. Olha que bacana. A Júlia diz que ela viu esse símbolo na live para doar, para doação. A Larissa diz que viu na TV. O Guilherme, na televisão e a sequência, a resposta da pergunta 2 é para ver uma informação. Então, ele diz que o QR Code serve para ver uma informação. É isso? Também, certo. O QR Code serve também para visitas guiadas. Exato. Nos museus, nos museus, nos museus, o QR Code, ele também, por exemplo, eu vejo muito em programas de TV. Então, você pode colocar o seu celular ali e você lê, você acessa podcasts pelo QR Code. Eu vi essa semana. Nossa, que bacana. Você coloca lá o celular e você acessa um podcast. Você escuta o podcast. Ele também serve para textos. Uma coisa que eu fiz, claro, são professores em sala de aula, que eu fiz uma vez. Eu coloquei uma prova inteirinha e no final da prova eu coloquei um QR Code, que dava acesso para outras perguntas e para outros textos. Então, eu tentei de alguma forma interagir a prova com textos que estavam fora da prova, que estavam, vamos dizer assim, online. Ficou muito bacana. Olha que interessante. Parabéns por esse uso. E o QR Code, só que assim, a leitura do QR Code tem celular que você já consegue colocar a câmera. Tem outros que você tem que baixar o aplicativo. O meu celular, por exemplo, eu tenho o aplicativo. Ele não fotografa direto. Ah, mas é desse também. Eu não consigo. Eu tenho que baixar o aplicativo. Leitor de QR Code. É, o leitor de QR Code. Exatamente. Então, você baixa o leitor de QR Code e vai lá e coloca. Então, eu sou obrigada a entrar no aplicativo para fazer a leitura. Olha que dica. Em vez de você colocar aquele cartaz na escola, enorme, gastando recursos naturais, você faz um cartazinho menor com o QR Code. O seu amigo vai lá com o celular, ele abre a tela com várias informações. Uma coisa não exclui a outra, é claro, mas já abre uma perspectiva de novas ideias. Vídeos, podcasts. Sim, exatamente. Olha, e vocês podem criar QR Codes, tá? No aplicativo também ele permite isso, a criação de QR Codes. Exatamente. Existem sites e aplicativos que criam QR Codes, né? Exatamente. Muito bem. Então, eles já conhecem. Então, vamos para a próxima. A próxima. Cinco. A revista Saiba Mais afirma para o professor Fabrício que o QR Code virou uma febre entre os jovens e nos mais diversos meios de comunicação. A. O que o entrevistador quis dizer com a expressão virou uma febre? B. Essa expressão possui um sentido denotativo ou conotativo? Explique. Sete. Qual a figura de linguagem presente nessa expressão? Não virou uma febre, né? Personificação, metáfora, metonímia ou onomatopeia? É, porque aqui nós temos um sentido conotativo. Então, lembra que nós falamos para vocês que nós trabalharíamos as figuras de linguagem presentes na entrevista? Semanas de estudos intensivos. Estamos revendo muita coisa. Estamos revendo. Vocês trabalharam figuras de linguagem, viram figuras de linguagem crônicas, em contos. E agora vocês estão vendo aí na entrevista. Então, vamos pensar. O que o entrevistador quis dizer com a expressão virou uma febre? Já estão participando. A Emily, por exemplo, já disse que virou um sucesso, se alastrou. É isso? Muito bem. Virou um sucesso, que é um sucesso. Se alastrou. Então, o que será que eles colocaram? Que é o sentido denotativo ou conotativo? Eu estou esperando participações. Ainda são bastante coisas sobre a questão do significado, né? A Thelma diz que virou moda. Virou moda. A Bianca diz que virou... viralizou. 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 E a maioria coloca no sentido conotativo. Conotativo. Acertaram. Conotativo. Conotativo. Muito bem. Então, eles já entenderam que é uma expressão denotativa, que é o sentido real da palavra. Real físico, né? Concreto. E o conotativo, utilização de figuras de linguagem. Agora, vamos ver o que eles colocaram, Mauro, sobre a figura de linguagem? O que será que é? Eu estou esperando a resposta, professora. Será que é uma personificação? Uma metáfora? Metonímia, que nós já explicamos hoje. Sim. E onomatopeia. Vamos ver se vocês se lembram dessas quatro figuras de linguagem. Vamos lá, gente. Muita participação. Deixa eu ver. Participação. Metáfora. A Tiffany fala metáfora. Ela acertou? Certíssimo. Metáfora. Por quê? Virou uma febre. Virou o quê? Virou algo cotidiano, virou moda, está em alta, né? Então, está em alta, olha só, outra figura de linguagem, certo? Pegou as características da febre, né? Aquilo que é intenso e passou para a situação em estudo, no caso. Muito bem. Então, é uma metáfora. Uma metáfora. Parabéns, gente. Mais uma figura de linguagem. O Eric também aponta a metáfora. Que é a substituição de um termo. Comparando. Ele está comparando a uma febre. Por quê? O que significa febre? Aquilo que queima, né? Então, assim, aquilo que, né? Intenso. Se fala como uma febre, você tem um elemento aqui e aqui, né? Comparando. Quando você tem a metáfora, você tem a junção. É uma febre. É uma febre. Virou uma febre. Virou uma febre. Está conectado. Muito bem. Parabéns, gente. Parabéns. Vocês entenderam. Excelentes participações. Muito bom. Em uma entrevista, podemos ter uma linguagem informal, formal ou um pouco das duas. Vocês aprenderam isso na aula anterior. Na entrevista que você acabou de ler, temos uma linguagem informal, formal ou informal e formal ao mesmo tempo. O que será? Isso. Informal, formal ou uma mistura, né? Informal com formal. Então... E a próxima, na entrevista, temos a presença do discurso direto ou indireto. E por quê? Vocês também aprenderam isso na aula anterior. O Henrique diz linguagem formal. Formal. Ele está participando dessa forma. O Kelvin diz formal também. A maioria aponta para formal, professora. Está certo? É. Mais ou menos. Na verdade, nós temos a linguagem informal e a formal. É uma mistura, né? Por que é que nós temos a linguagem... Nós temos a presença da linguagem informal quando nós temos o sentido conotativo? Hum... Que o QR Code virou uma febre. Virou uma febre. Exatamente. Então, isso é uma linguagem informal. Ah, entendi, professora. Então, isso é uma linguagem informal. Exatamente. Agora... Se ele tivesse dito o QR Code se alastrou a informação de forma a atingir todas as pessoas buscando a formalidade. Virou uma febre. Exatamente. Virou uma febre e já entra na linguagem informal. Então, nós temos a presença nesta entrevista dos dois tipos de linguagem. Que bacana. Tanto a formal quanto a informal. Então, é possível misturar as duas linguagens na informação? Sim, você pode colocar as duas linguagens no mesmo texto. Que bacana. Não há problema na entrevista. E a presença do discurso direto ou indireto? O que eles colocaram? Eles anisitam bastante entretidos com a primeira parte da pergunta, professora. Professora. Mas vamos esperar um pouquinho. Vamos dar a resposta. Discurso direto. 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 Por que será que é o discurso direto, Mauro? Discurso direto? Essa eu sei. Porque a fala vem direto da boca dos personagens. No caso do entrevistado. Vem textualmente aquilo que o entrevistado falou. Acertei? Acertou. Muito bem. Vem exatamente a fala direta da pessoa. Certo? Que no caso o professor Fabrício. Então, perguntas e respostas. Certo? Exatamente. O repórter da entrevista mais, da revista mais e o professor Fabrício. Exatamente. Tem dois pontos, aspas, travessão. Ajudam a entender, né? Mas basicamente vem da fala do personagem. Isso significa que eles entenderam bem o conceito de entrevista. Isso é muito bom. Então, gente, vamos lá. Na aula anterior, você realizou uma entrevista com alguém que estava na sua casa. Porém, não deu tempo de compartilhar conosco, pois a nossa aula estava terminando. Agora, nós vamos pedir que você visite o seu caderno e compartilhe no chat a entrevista que você realizou. Vamos refrescar a sua memória. Você deveria escolher um assunto e fazer três perguntas para uma pessoa que estivesse na sua casa. Caso você não tenha realizado a entrevista, faça agora e compartilhe conosco. Eu lembro daquela atividade muito bacana. Você tinha que escolher alguém do seu lado, né? Isso. E perguntar, escolher um tema e perguntar. E eu falei, e se a pessoa não tivesse ninguém lá? Não, marcar, perguntar se depois, né? Então, fizeram a entrevista? Fizeram. Se não fizeram, façam agora, gente. Façam agora. Três perguntinhas. Três perguntinhas. Compartilhe conosco. Três minutinhos? Não temos tudo esse tempo, não, professora. Quanto tempo nós temos? Nós temos quatro minutinhos. Então, rapidamente, aí, dois minutinhos. Compartilhe conosco. Compartilhe, que aí nós vamos socializar. A gente volta e socializa tudo isso aí. Tá certo? E a nossa aula, infelizmente, está chegando. Tchau. E a nossa aula, infelizmente, está chegando. E a nossa aula, infelizmente, está chegando. E a nossa aula, infelizmente, está chegando. Então, professor, essa questão é muito complexa. Nós estamos tentando desenvolver, tentando não, né? Nós estamos desenvolvendo essa questão desde a semana passada. E acho que, por ser um pouquinho complexo, os alunos apenas estão respondendo quem eles estão entrevistando, né? A Ana Clara disse, entrevistou a mãe, né? Minha mãe. O Rian, a minha mãe. O Bruno entrevistou os pais, né? O Eduardo entrevistou a mãe. As questões mesmo, acho que vai ter que ficar para os professores deles, né? O observarem. Exatamente. Mas não tem nenhuma perguntinha. Mas então vamos fazer o seguinte, com uma aula. Está terminando uma aula? Sim. Estão parabenizando pela aula, estou dando tchau aqui, mas a aula não acabou ainda, claro. Sim. Eles podem mostrar para os professores a entrevista que eles fizeram. Isso. Porque aí fica bem coerente, né? O professor olhando, dando dicas para vocês, explicando de maneira bem adequada se está de fato no discurso direto, né? Se está adequada as respostas com o que foi pedido aqui para vocês. E olha que interessante, eles colocaram antes de nós pedirmos no chat o que achou da aula. Eles já estão colocando. Olha que bom. Na tela, né? O que achou da aula, né? Estão parabenizando, estão dizendo tchau, né? E é isso aí. Bye, bye, tchau. E a nossa próxima aula será sexta-feira. Sexta-feira? Exatamente. Nesse novo canal. Mais uma habilidade da semana de estudos intensivos. Então, nessa semana nós estamos intensivando os estudos para que você saia daqui craque no assunto entrevista, jornalismo e essas coisas. Está certo, professora? Certinho. Obrigada pela presença de vocês e até sexta-feira, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Gratidão. Legenda Adriana Zanotto